O que? O André está lá agora? Vamos ao vivo com o André Garcia. André? Estou aqui, Rob. O caos é total. O alto conselheiro Superman e suas forças da Terra-1 estão lutando contra as hordas das criaturas marinhas gigantes parecidas com insetos. Os metahumanos estão aguentando, mas o exército regular está desorganizado. Com o Batman detido, há algum sinal de quem está comandando esse ataque? Não faço ideia. Não consigo ver o suficiente dessa posição. As criaturas romperam as defesas da prisão? Parece que não. Até agora o combate está concentrado no perímetro da prisão. Selar a armadura anexa. Ativar núcleo do reator. Iniciar conferência pré-voo. Todos os sistemas nominais. Todas as entradas conectadas. Esquema de comando neural ativado. Todas as entradas. Avaliação de danos. Reserva de energia esgotada. Iniciando recarga solar. Sistema de propulsão desativado. Quanto tempo? Recuperação completa em 15 minutos. Droga! Adorei a cor. Combina com seus olhos. É. Bem elegante. A menos que queiram que o Superman vença. Fiquem longe. Vocês dois. Quer derrotar o Superman? Seu amigão? Isso foi uma farsa. Criada para que eu pudesse ajudar a insurgência. Muito bem, então. Que tal a gente dividir? Me faz um favor, querida. Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa. Pode deixar, querido. Acho que não. Será que eles nunca... Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa. Não, não. Ha! 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 Faça um favor a si mesmo, Harley. Fique longe dele. Ela não pode ir embora. Ela está demitida. Não posso me manchar por sua causa. Ah, não se preocupe. Temos um pacote de demissão generoso. Coringa! Não, não. Vá salvar o mundo. Eu cuido disso. Ha! Vai me agradecer por isso depois, Harley. Isso... Isso sim é engraçado! Ha! 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 Talvez o Superman tivesse razão sobre você. Tentou me matar? Eu vou arrancar esse sorriso do seu rosto. Arlene, não. Elia! Eu não acredito que eu caí na dele de novo. Ele sabia exatamente quais botões apertar. Não é sua culpa. É isso que ele faz. Amadureceu mais do que ele. Calma, ele está do nosso lado. O caso é que esse aí não estava. Cuidem dele. Desta vez, mantenham-o no preso. Isso é só o começo. Eles vão continuar causando encrenca. Vá pegar o Superman. Tenho uma coisa certa pra isso. Olha só. Há! Rola e biótlo acalma! Rola e biótlo acalma! A Terra Verde, vai ajudar a Mulher Maravilha. Serve? Cuide desses dois. Vai! Seu cinto de metal é nésimo. Me dê. A fonte dos meus poderes? Pro inferno? Estou te dando a chance de acabar com isso sem derramar mais sangue. Tarde, de polícia. Você já era a Mulher Gavião. Achou alguém superior? Já pagou seu segundo? Mais um sucesso na Lexus. É melhor dar isso aqui. Você já era a Mulher Gavião. Você já era a Mulher. Como eu disse, achou alguém superior? Escuta-se! Desde quando está com eles? Desde o dia em que o Superman decidiu nos tratar como gado. Ele só quer o melhor pra nós. Não somos os brinquedos dele. E ele não é um deus. Mais um sucesso na Lexus. E ele não é um deus. 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 em adorar heróis. Status? 60% de dano nos circuitos internos. O modo de voo está desativado. De novo? O que eu perdi? A torre de vigilância? Afirmativo. Baixas. Todo o pessoal foi evacuado em segurança. O Superman estava no raio da explosão, mas ficou ileso. Muito bem, então. Que a sorte favoreça os tolos. Superman! Seu tempo acabou! Faltam 12 segundos. Estou vendo ele. Alcance máximo das armas de 500 metros. Armas travadas no alvo em 7 segundos. 5 segundos. 1 segundo. 12 segundos. Vámonos! 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 Eu confiei em você e você me traiu. Quem traiu quem? Eu te dei paz. A sua paz... A sua paz... É uma piada. A sua paz... 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 Tchau, tchau.